Moradores dos bairros de Matlamele, Incob e Matiduan, no município de Amatola, estão sem corrente elétrica desde que residem nestes bairros. Alberto Inhamuçoa, por exemplo, é morador de Incob desde 2003, altura em que as promessas de edificação de uma rede elétrica começaram. A energia é difícil porque às vezes entram as reuniões, tantas reuniões estamos a entrar, dizem que há de vir. Antes do ano passado, andaram e apontaram as casas que já foram por energia, até agora não pusemos energia. No ano passado eles tinham reunido a população de Cobi, alegando que iam meter postos, até no mês de março nós já teríamos pelo menos postos e energia, mas até hoje não estamos a ver nenhum sinal de postos, nem de nada. Aqui onde me encontro é a estrada circular de Maputo. É neste ponto onde terminam os postos de corrente elétrica que vêm do meu lado direito. À minha esquerda é parte do bairro de Cobi e mais adiante Matlamele e Matiduan. Aqui, a falta de luz traz a criminalidade e em casos de doença, os moradores devem percorrer perto de 7 quilômetros para encontrarem tanto um posto policial como um posto médico, ambos localizados em Cobi ou Matolagare. Criminalidade existe, só que já estamos habituados, não há o que fazer. Banizagem tem muito. Tivemos uma inviolação de uma senhora, foi inviolada e perdeu a vida em casa. O marido perdeu também os órgãos humanos. Exato, aqui é Matiduana mesmo, não sei se ainda está vivo. À noite, porque a gente tem que andar muita gente, não pode andar uma pessoa, todas as duas, uma pessoa. Um hospital está a ser construído no centro do bairro de Incob. Até estar pronto, os moradores continuarão a percorrer longas distâncias. Nós, quando queremos a maternidade, a EPS, o que é, recorremos para Matolagare. Aqui não temos. Mas há quem encontrou soluções para o problema de corrente elétrica. É o caso de Pedro Malate, que mora aqui desde 1988. Para iluminar a sua casa, carregar seu telemóvel, ouvir TV, escutar música, ele usa um painel solar. E a sua casa, carregar seu telemóvel, ouvir TV, escutar música, ele usa uma criança, carregar sua própria. E aí E aí E aí Obrigado.